Bom pessoal, vou apresentar para vocês aí o nosso novo modelo de arco e flecha, tá? Por que nós fazemos os vídeos aí? Qual é o nosso diferencial no mercado? A gente procura fazer o vídeo da maioria dos produtos que podem gerar dúvidas com relação à qualidade, modelo, cor, tamanho, proporção com relação a quem vai adquirir o produto, no caso criança, né? Que é o nosso público-alvo aí, geralmente é criança e pré-adolescência aí. Então vamos lá, pessoal. Esse modelo aqui, modelo primeira linha, tá? A gente gosta de mostrar porque às vezes você vai ver no site com diferença de valor, mas às vezes é um produto um pouco mais inferior. E nós somos, acredito, uma das únicas empresas que fazem vídeo desse tipo de produto aqui, de um arco e flecha, por exemplo. Então vamos lá. PVC, tá? Plástico polímero. Esse aqui é o suporte, tem cerca de 35 centímetros, tá? Lembrando que a minha mão é uma mão grande de adulto. Eu tenho um 7,4 de altura, porque é para vocês poderem imaginar a proporção que o brinquedo vai ficar com relação à criança ou à pessoa que vai adquirir. Pois tem gente que usa para cosplay também. Então o arco e flecha tem cerca de 40 centímetros. É grande, tá, pessoal? E o aqui, o principal aqui, que é esse produto aqui, que é o arco propriamente dito, né? É um plástico bem resistente, tá, pessoal? Não vou bater no chão aqui só para mostrar para vocês, tá? Não é um plástico tão frágil, ele é resistente. Vou montar aqui, ele vem desmontado por questão de embalagem, tá? Porque ele é grande, não dá para fazer uma caixa desse tamanho. Então, eles desmontam para ficar mais prático para trazer. Tá bom, pessoal? O nosso modelo também, o diferencial dele é que não é barbante, tá? Isso aqui é elástico, tá, pessoal? E é bem grossinho. E nosso modelo também, diferencial, dá para regular. Aproxima aqui, pessoal, velho. Aqui, ó, eu já dei uma puxadinha. Joga aqui a cordinha. Você puxa aqui, ó, a de cima. Dá uma esticadinha. Para vocês, vocês podem cortar. Eu deixei pendurado porque ele vai voltar para o estoque, tá, pessoal? É só uma demonstração. Beleza? Agora eu vou fazer para vocês aqui, ó, a demonstração do disparo, tá? Bom, pessoal, por que eu vou fazer o disparo dele? Porque a gente tem a consciência de que, às vezes, as pessoas estão esperando uma coisa e podem receber outra. Com a gente, não. O produto é bom e eu vou mostrar na prática. Beleza? Lembrando que o nosso modelo vem já com a pecinha. Essa aqui não é quadradinha, tá? Ele vem com encaixe. Você encaixou na cordinha aqui, ó. Puxou. Eu estou uns dois metros aí, dois, três metros aí da parede. Tá, pessoal? Lembrando aí, ó. Olha o tamanho que ele fica para um adulto, para uma criança, então. Tá? E olha a pressão. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu! E olha o tamanho que ele fica para um adulto, para um adulto, para um adulto, para um adulto. E olha o tamanho que ele fica para um adulto.